Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Lajus Balog, o monstro de Sazralombata. Antes de iniciar o vídeo, eu preciso agradecer ao Daniel do canal Paralelo Metafórico por ter enviado gentilmente o material original desse vídeo, que foi apenas adaptado ao nosso formato. Há um link para o Paralelo Metafórico na descrição, muito obrigado por esse material. Indo ao assunto, nascido em 1966, Lajus Balog morava em Erd, uma pequena cidade no condado de Pest, na região periférica de Budapeste, na Hungria. Ele tinha uma irmã e dois irmãos mais novos. Ainda muito jovem, ele era frequentemente abusado pelo seu pai alcoólatra que o espancava. A violência se tornou tão comum para ele, que o garoto começou a demonstrar os mesmos traços cruéis do seu próprio pai. Quando tinha apenas 8 anos de idade, Lajus espancou um primo de 4 anos, aparentemente sem motivo algum, que em decorrência disso veio a falecer. A sua adolescência foi igualmente conturbada. Nessa época, Lajus fugiu de casa, passando a viver de pequenos furtos a residências e até montou a sua própria gangue. A sua mãe pediu que ele voltasse a conviver com a família, mas ele a culpava por deixar o pai o agredir, passando a viver quase um ano nas ruas, até que ele finalmente retornou para casa no início de 1981. Quando foi no ano de 1987, ele se casou com uma jovem que ele conhecia desde a infância. Esse casamento transcorria aparentemente bem, ele parecia estar com a vida estabilizada, a sua esposa estava esperando um filho dele, mas em 1992 ele foi preso, acusado de roubos e diversos arrombamentos em casas da região. Por esses crimes, ele foi condenado a 2 anos na prisão, em 23 de abril daquele ano. Sendo liberado meses antes de cumprir a pena toda, no final de 1993. O tempo que ele passou na prisão parece ter despertado a sua fúria juvenil e o Lajos passou a ficar mais recluso e cada vez mais violento. Sendo um ex-presidiário, ele não conseguia um emprego fixo e voltou a realizar pequenos furtos para sustentar a família, até que ele finalmente conseguiu um emprego como pintor no início de 1994. Os traumas da infância, a prisão e os problemas financeiros o tornaram uma pessoa completamente amargurada que culpava a todos à sua volta pelos problemas que ele sofria. Ele então passou a se comportar como líder dominante e queria controlar todos que estivessem à sua volta, esposa, filho, irmãos, amigos e vizinhos. Quando ele via ou ouvia algo que o desagradava, sem nenhuma cerimônia, ele abordava a pessoa e reclamava, chegando até a ameaçar a pessoa de morte. Segundo algumas fontes, o Lajos teria tirado a vida, inclusive do seu próprio pai, mas isso nunca foi de fato provado. Sobre essa história é dito que após um jantar, na véspera de Natal, Lajos, sua esposa e seu filho de 3 anos estavam saindo da residência quando seu filho correu para abraçar o avô, que ao invés de receber o carinho do menino, teria o segurado, cuspido no seu rosto e dito a Lajos para que tirasse-o de perto dele. O Lajos apenas se calou e saiu. Mais tarde, durante a madrugada, pelo que é dito, ele supostamente entrou na casa dos seus pais, pela porta da cozinha, o pai estava na sala bebendo um copo de leite e sem falar nada, o Lajos pegou uma faca no armário e atacou seu próprio pai, deixando-o agonizando no chão. No dia seguinte, como ninguém sabia o que aconteceu, a mãe dele foi presa pela morte do marido, sendo liberada apenas alguns meses depois por falta de provas. O Lajos nunca foi, de fato, incriminado por esse suposto homicídio. E logo mais um crime de homicídio foi atribuído ao Lajos. Tudo aconteceu após ele ficar sabendo que a sua cunhada, a irmã de apenas 16 anos da sua esposa, chamada Cristina, estava se rebelando contra os pais e dizendo que não queria mais frequentar a escola. O Lajos, ele não gostou do comportamento da garota e quando foi falar com ela, a Cristina o tratou de forma que ele considerou desrespeitosa. Então ele simplesmente decidiu que queria tirar sua vida para que ela não causasse mais problemas e sendo assim, ele traçou um plano. No dia 4 de maio de 1994, ele ligou para sua cunhada e ao telefone, ele combinou em segredo que no dia seguinte, os dois viajariam para Sazalombata, uma cidade vizinha, e passariam o dia juntos ao invés de ir para a escola. E no dia 5 de maio, às 8 e meia da manhã, os dois se encontraram num ponto de ônibus. Na sua mochila, o Lajos colocou uma tesoura, fita adesiva, um pedaço de tecido e um cinto de couro. Quando chegaram na cidade, apesar do tempo chuvoso, ele convenceu Cristina a dar um passeio numa floresta próxima. Lá, o Lajos a atacou com suas próprias mãos, ela tentou se defender, ele então a dominou com batidas até que ela parasse de reagir. Em seguida, ele a despiu, entrou nas partes mais escondidas da floresta, próximo a uma antiga mina. Nesse local, a Cristina ainda estava viva e o Lajos torturou a garota com um cinto e ainda usando grama e terra na boca da jovem, depois ele desferiu golpes de tesoura. Durante tudo isso, ele verificava várias vezes o pulso da vítima para se certificar de que ela ainda estava viva. Depois de aproximadamente 3 horas, então ela foi morta por asfixia. No dia seguinte, a mãe da menina ligou para a casa dele em desespero para dizer que a Cristina estava desaparecida e pedindo ajuda e ele inclusive ajudou a procurá-la com outros voluntários. A polícia não sabia onde procurar e nem o que fazer e em poucos dias o caso foi sendo deixado de lado. Mas o Lajos não estava satisfeito na sua mente e esse ato não merecia passar despercebido. Mas obviamente ele não poderia falar nada sobre ainda. A essa altura a polícia nem o considerava ainda um suspeito e isso lhe deu cada vez mais coragem para montar um novo plano e matar novamente. Ele então procurou o seu irmão mais novo chamado Tibor e começou a dizer a ele o que havia feito. O Tibor via o seu irmão como um exemplo distorcido da realidade. O Lajos era um homem alto, forte, considerado carrancudo e com ar de superioridade. O seu irmão tinha orgulho dele e os dois já tinham praticado alguns assaltos juntos ao longo da vida. Ao saber o que seu irmão tinha feito, o Tibor não ficou com medo. Ele parecia na verdade intrigado e curioso sobre a história toda. O Lajos então decidiu formar a sua própria gangue, digamos assim. A sua intenção não era apenas voltar a roubar casas, mas ele também pretendia tirar a vida de pessoas. Além desse irmão, o Tibor, ele convidou também para fazer parte dessa gangue um jovem problemático chamado Christian Kovacs. Esse rapaz tinha 19 anos, mas já tinha uma extensa ficha criminal por roubo, posse de entorpecentes, agressão. Ele já conhecia o Tibor e o seu sonho era um dia poder trabalhar entre aspas com o Lajos em assaltos, pois o Lajos já era famoso e respeitado entre os marginais da sua cidade. Se o Lajos já apresentava traços de psicopatia, era extremamente controlador e violento, a admiração e o apoio dos membros da sua gangue o fez sentir ainda mais poderoso. Mas como líder desse grupo, ele precisava ter certeza de que os dois iriam obedecê-lo incondicionalmente e para ter certeza disso, ele convenceu os dois a darem uma prova de lealdade, uma espécie de teste de confiança. O Lajos disse ao Christian que ele teria cinco dias para escolher uma vítima e tirar a vida dessa pessoa. Não importava a idade ou a forma que ele iria fazer isso, desde que ele matasse alguém como prova de sua lealdade. E assim foi feito, o Christian fez a sua escolha, era uma ex-namorada dele de 13 anos chamada Reinalca, que morava na mesma cidade Sazralombata. Ele então atraiu essa menina para uma pequena floresta, o Lajos e o Tibor ficaram à espreita com uma arma de ar comprimido em mãos. Chegando ao local escolhido, uma parte mais escura, não muito longe da antiga mina, o Lajos sinalizou para que ele fizesse a execução de longe, mas o Christian não conseguiu. Em seguida, o Lajos mandou seu irmão executar a menina, mas ele também não teve coragem. Lajos ficou completamente transtornado, entrou em cena saindo do meio dos arbustos e acertou a garota com uma faca de cozinha. Em seguida, o procedimento foi o mesmo do que a outra vítima, ele a despiu, a levou para a antiga mina, no caminho, seu irmão Tibor tentou convencê-lo a parar com aquilo, os dois discutiram, mas o Lajos sabia que não tinha mais volta, mandou seu irmão ir embora para que não atrapalhasse o seu modus operandi. Chegando a antiga mina, o Lajos abusou da garota e chamou o Christian para acabar com a vida dela e novamente o Christian não conseguiu. O Lajos ficou ainda mais furioso, pegou a faca, atacou a menina novamente, ele percebeu que ela ainda estava viva e atacou com um pedaço de concreto tirando assim a vida dela. Infelizmente, durante tudo isso, a polícia não estava ciente de que um assassino tão perigoso estava atacando naquela área. O corpo das duas meninas estavam escondidos na antiga mina e a investigação da primeira vítima não havia avançado, nem sequer sabiam que ela estava sem vida e o caso até então ainda era investigado como desaparecimento. Vendo que o seu grupo foi um fracasso, o Lajos ameaçou então o Tibor e o Christian caso eles falassem algo dizendo que eles teriam o mesmo destino da menina. Com o desaparecimento da irmã, a esposa do Lajos decidiu então passar naturalmente algum tempo na casa da sua mãe para dar suporte para ela e o Lajos não gostou da ideia. Os dois começaram a discutir bastante nos dias seguintes até que resolveram se separar e ele então foi para a casa da sua mãe. Porém, segundo o próprio Lajos, essa separação na verdade foi algo arquitetado por ele. Primeiro ele queria agir sem ninguém lhe fazendo perguntas e depois ele entendeu que ele já estava saindo do seu próprio controle e temia que a esposa ou o filho se tornassem suas próximas vítimas. Para conseguir dinheiro, o Lajos resolveu pedir um resgate à família da sua esposa e convocou novamente o Tibor e o Christian para ajudá-lo nisso. Ele faria telefonemas e os outros enviariam cartas anônimas dizendo que libertariam a Cristina se a família pagasse algo em torno de 10 mil reais. Em setembro de 94, ele ligou para os pais da sua ex-esposa disfarçando a voz pedindo que o dinheiro fosse colocado numa mochila preta e deixada embaixo de uma árvore próxima a uma estação ferroviária. Porém, essa entrega não foi feita e os pais da menina na verdade chamaram a polícia para falar sobre isso tudo. Durante as investigações, as autoridades perceberam um comportamento estranho dele e ele então foi intimado a prestar esclarecimentos. Durante o interrogatório, ele se mostrou uma pessoa totalmente diferente. Ele falava com os policiais de forma calma e amigável. Porém, o que o Lajos não sabia é que a polícia tinha gravado todas as ligações feitas para a casa da jovem Cristina e um perito analisou a voz da gravação o que mostrou uma correspondência de 85% com a voz do Lajos mas isso ainda não era suficiente para incriminá-lo. Após o interrogatório, o Lajos se transformou. Ele ficou nervoso, excessivamente arrogante, porém foi libertado por falta de provas e a partir daquele momento a polícia passou a investigá-lo. Percebendo a desconfiança da polícia com medo de ser pego o Lajos então chamou novamente os seus cúmplices. Eles voltaram àquela antiga mina então para tentar descartar os corpos. Eles usaram fogo mas não foi suficiente então eles resolveram enterrá-las em locais diferentes. Pouco tempo depois ele comprou uma arma e mais tarde planejou um assalto a uma loja com o objetivo de conseguir dinheiro suficiente para fugir do país. Em 23 de janeiro de 1995 os três chegaram à calçada de uma loja mas a rua estava muito movimentada o estabelecimento estava lotado e algumas viaturas da polícia passavam pelas ruas então eles resolveram desistir desse assalto combinando de se encontrar mais tarde na floresta para que eles pudessem então refazer os planos de um assalto. O grupo se reuniu naquela noite não muito longe da antiga mina os planos eram sequestrar outras pessoas matá-las e pedir o resgate à família enquanto eles conversavam ao longe eles ouviram duas garotas conversando enquanto corriam pela estrada de terra que havia ao lado de onde eles estavam essas duas moças eram Adrian e Susa ambas com 19 anos que moravam nas proximidades e costumavam correr à noite após chegarem da faculdade o lajo disse ao Tibor e ao Christian então para atacar a Susa por trás com um pedaço de madeira enquanto ele atirou na Adrian eles roubaram seus pertences tiraram suas roupas e levaram as duas para a mesma mina que estava abandonada nessa mina depois de pegarem todas as suas joias o lajos abusou das duas na mina e depois ele começou a golpear as vítimas com uma faca ele ainda tentou finalizar esse ataque com um tiro em cada uma no entanto elas ainda estavam vivas o lajos verificou isso medindo o pulso delas com a ajuda do seu irmão até que então ele as asfixiou dois dias depois em 25 de janeiro de 95 a polícia chamou o lajos para ser interrogado novamente mas eles achavam que ele estava apenas querendo ganhar dinheiro fácil fingindo ser o sequestrador da Cristina ou seja era só uma extorsão que ele estava fazendo aproveitando o desaparecimento da menina então um inquérito sobre isso foi feito contra ele no mesmo dia porém os corpos das duas amigas foram achados por um caçador pouco tempo depois e o corpo de Cristina também foi fatalizado naqueles mesmos dias como ele estava sendo investigado pela polícia e mostrava um comportamento muito estranho digamos assim dois dias depois disso o lajos foi chamado novamente para depor e dessa vez para passar pelo teste do polígrafo detector de mentiras durante essa conversa com perguntas banais apenas para calibrar o polígrafo um psicólogo criminal falou sobre a relação do lajos com seus pais então o lajos diante dessas perguntas sobre a sua família decidiu confessar os quatro assassinatos contando inclusive detalhes de todos os seus atos nos dias seguintes ele foi inclusive com a polícia até a floresta perto da antiga mina mostrar onde estava o corpo de Heinocha o julgamento dos três envolvidos aconteceu então seis meses depois o lajos foi condenado a prisão perpétua o seu irmão Tibor foi condenado a 13 anos e o Christian a 8 anos de prisão mesmo anos depois é dito que o lajos jamais demonstrou arrependimento pelos seus crimes muito pelo contrário ele parecia estar orgulhoso das suas ações e sempre que possível enfatizava todos os detalhes dizendo que se sentia um deus pois ele poderia decidir quem iria viver e quem morreria na prisão ele foi responsável por orquestrar várias rebeliões chegou a deixar um dos agentes penitenciários tão ferido a ponto de o homem passar a depender de uma cadeira de rodas isso após uma briga no refeitório porém estranhamente com o passar dos anos ele mudou drasticamente o seu comportamento se tornando um prisioneiro exemplar e até mesmo passou a mediar conflitos internos entre os presos quando foi no início dos anos 2000 ele recebeu o direito de cursar uma faculdade na prisão e em março de 2021 os seus advogados entraram com o recurso solicitando liberdade condicional mas foi negado segundo o diretor dessa prisão onde ele está ele poderá entrar novamente com o pedido de liberdade condicional em 2025 e caso não seja aceito mesmo assim ele deveria em tese ser liberado pois segundo as leis húngaras uma pessoa não pode passar mais de 30 anos na prisão porém devido aos conflitos que ele incitou no passado dentro do presídio e a agressão a um dos carcereiros a justiça húngara entrou com um processo que poderá acrescentar mais 10 anos a sua pena Lajus Balog atacou torturou tentou extorquir a família e pôs fim ao destino de jovens que mal tiveram tempo de simplesmente viver em suas vidas Lajus Balog é uma das pessoas com mentes diabólicas família o ela carta ela ela ou ela 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 Legenda Adriana Zanotto